Os jogadores que vêm já com, obviamente, com escola, que vêm trabalhados de baixo, acaba tudo por ser... Anda só olhar o Benfica ali com uma jogada de perigo, está na área e vai ser o golo! Campeonato para a equipa do Benfica a ser assinalado então por Diogo Caramelo, aqui está ele, vai dominar ali à vontade e depois, à meia volta, a fazer o arremate... Ruben Pinto, ali com alguma luta, consegue a recuperação, tem que ficar a jogar bem, atenção, bom movimento, vai ali entrar o Admir, pode fazer o golo o Admir, faz duas pintas e depois vai meter a bola na baliza e acaba por ser o homem deste... 2 a 0 a abrir a segunda parte, tal como... Outro ali, Ruben Pinto. Varia ao flanco, Ruben Pinto bem visto, muito espaço ali para Bruno Gaspar, vai fazer o cruzamento de Gaspar, já o fez tenso, atenção, pode surgir, finalização, gasta e gol! Doçinho lá dentro! Primeiro golo da partida, apontado por Diogo Caramelo. O golo, no lugar das previsões de alguma chuva, ela acabou por não cair, atenção ali a Bruno, a Diogo Caramelo, faça o remate... O jogo começou equilibrado, muito disputado a meio campo, sem que nenhuma das equipas lograsse criar perigo. A primeira ameaça de golo surgiu apenas aos 7 minutos, junto da área Vimarãense. A partir deste lance, o Benfica foi aumentando a pressão e o golo surgiu aos 13 minutos, na conclusão de uma excelente jogada coletiva, finalizada por Diogo Caramelo. Vimarães a procurar responder, mas sem conseguir verdadeiras ocasiões de golo. Por outro lado, com a subida do Vitória, ia ter chegado à vantagem aos 57 minutos, por intermédio de Diogo Caramelo. Mas o guarda-redes vimarãense impediu os intentos do avançado do Benfica. O guarda-redes agora muito bem em colocar a bola na frente, Diogo Caramelo vai se isolar, mas... Ui, que a bola pode entrar, e é o golo! Só dá a Benfica, e o Benfica insiste, Diogo Caramelo, o balançador para Diogo Caramelo... Ui, grande passo, Diogo Caramelo a desmarcar, pode ser o golo, vai Diogo Lopes, e é o golo! A estar muito perto, é o golo! Como é que descreves este... Francisco Júnior a dominar bem a bola ali, coloca em Diogo... Não, em Ruben Pinto, a desmarcarmos bem o Diego, a cruzada de primeira, a surgir Sorginho, muito bem Ruben Pinto, e é o golo de Diogo Caramelo! É... Desta segunda parte... E o golo! É-te-trick, de Diogo Caramelo, a valia jogada ali... From Queenstown Stadium, we travel now to the Hassan al-Bolkia Stadium. Mostafich Farudin on the attack for Tampines, linking up with Fridaos and Jamil Ali. Diogo Caramello was at the right place at the right time to make it 5-2 for the Stags. The Stags are very close to the right place at the right time to make it 5-2 for the Stags. The Stags are very close to the right place at the right time to make it 5-2 for the Stags. The Stags are very close to the right place at the right time to make it 5-3 for the Stags. O que é isso? 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 O que é isso?